O Polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, em Pato Branco, abriu as suas portas em 2007. De lá para cá, formou centenas de estudantes em cursos de graduação e de especialização. Atualmente, o Polo tem parceria com oito universidades públicas federais e estaduais e todos os cursos ofertados aqui são de graça. Os cursos ofertados pelo Polo de Pato Branco são no formato EAD, de Educação à Distância, mas o Polo está preparado com laboratório de informática, com biblioteca, tudo para prestar apoio nas aulas presenciais ou atividades especiais que precisam ser realizadas de forma presencial. A unidade aqui de Pato Branco atende de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã até as dez horas da noite. Entre os cursos com inscrições abertas está a especialização para professores de ensino médio de matemática. Essa especialização está com as inscrições abertas do dia 15, do 7 até o dia 31 e ela é ofertada em parceria, sistema UAB, Universidade Unicentro e Prefeitura de Pato Branco, que é a mantenedora do Polo de Apoio Presencial. É importante nós falarmos aqui que é totalmente gratuita, né? Também tem um número de vagas considerável, então as pessoas interessadas que se inscrevam, é pela internet. É, exatamente. Então para o Polo de Pato Branco nós estamos com 20 vagas abertas, as inscrições elas são online, qualquer informação pode ligar aqui no Polo, no 3220-6070 ou pelo WhatsApp 99975-1999. Outra especialização com inscrições abertas é em gerontologia. É uma especialização inédita na nossa região, é uma parceria do programa UAB, Universidade Estadual de Ponta Grossa e o Polo de Pato Branco oferta para essa especialização 20 vagas. Estamos com as inscrições abertas até o dia 14 de agosto. Gerontologia é para cuidado da pessoa idosa, né? A quem é voltado esse curso? Então esse curso é voltado para pessoas que tenham graduação na área de educação, na área de ciências sociais, saúde e jurídica também. O curso é uma especialização de 18 meses com 375 horas de aula. E aí